Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Mano, hoje a gente vai pegar o Chevy Nova 66 e o Fire Braid 68. Esses dois carros aqui, certeza que é apelão classe A. Como é que tá a loja hoje? Cara, eu nunca testei aquela silveirada ali, ó. Deve ser legal, né? Nunca vi ninguém correndo com ela, não. Placa de perigo. Tem que ser um Jeep Trail Cat Classe A. 100 metros. Easy. Bora. Cadê o bicho? Cadê o bicho? Ali, ó. É por aqui, ó. Tem que pular 100 metros, hein? Será que ele consegue? Vamos ver... 100 metros. Ai, vai... Ih, 100 metros de boa, cara. Tá compartilhada a tunagem dele, tá? Pra quem não sabe baixar a tunagem, olha a lista de dicas que tá na descrição do vídeo. Radar de velocidade. Tem que passar 209 quilômetros. Vamos lá, ó. Tem que... Ih, eu bati nas pedrinhas ali. Eu acho que vai perder velocidade, hein? É 209 quilômetros, né? Ah, não. Tá de boa. Tá compartilhada a tunagem dele aí, viu, gente? É tudo nosso. Bora fazer essa corrida aqui, ó. É classe A. São três corridas com esse ícone aí, ó. Tá compartilhada a tunagem do H1 Alpha. Ontem eu vi o vídeo do AR12 Game mostrando lá que tem muita coisa que eles disseram que... Que arrumaram, que... É... É... Não resolveram, né? Principalmente, é... No Forza Motorsport. Principalmente a questão de alguns carros, né? Que tá bugado. É... Eu acho que eles nem arrumaram um bug que tá no... Qual que é o carro, velho? O S2000. O S2000, se você abrir o capô do carro, ele fica transparente. Tem um monte de carro que tá com esse problema. Fica transparente. Ai, ai. O pessoal tá... Parece que tá com preguiça de trabalhar, velho. Esse salário aqui... Ah, a gente fez o teste, né? De afinação... Pra ver se o game tá 100% e tal. Fez nada, moço. Eu nunca vi tanta mentira. Nunca vi tanta mentira. Igual o pessoal tá contando esse Forza. Esses desenvolvedores aí. Aquele Chris Eczak não teve nem coragem de aparecer no último update que teve. Só mentira. Pera aí, Bruno. Moço... Aí, 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 ó. O cara ali já morreu, já. Moço, eu fui ver o preço do ar-condicionado. Que eu quero botar aqui no quarto. Pra fazer live até a tarde, viu, cachorro? Rapaz, vai... É uns 3 mil reais aí. Tem que tirar 3 mil reais. Sem brincadeira. E... Aí, por exemplo, eu vou comprar o ar-condicionado e não vai ter dinheiro pra mandar instalar. Porque é 600 conto pra instalar. Eu não tenho esse tanto de dinheiro, não. Aí, eu tenho que comprar o ar-condicionado esse mês e esperar o próximo pra mandar instalar. Obrigado quem tá seguindo aí. 3 mil reais. 3 mil reais. Mas é que em Goiânia nem é luxo mais, não, velho. Aqui não é luxo, não. Aqui é necessidade mesmo. Se não... Não dá, não, velho. É muito quente. Corrida de rali. Titã. Rapaz, é titã, hein. Tá compartilhada a tunagem do Bronco. Vamos lá, ó. Vamos lá, vamos lá. Acorda, meu filho. Eu já vi de tudo, viu? Agora, boot, dormindo na largada. Aí, eu vou falar pra ti. Aí é doideira mesmo. Ih, rapaz, essa baixada aqui. Meu carro não tem final pra isso aqui, não, ó. Tá de décima. Pode botar a doze marcha aí, que o meu é... Não chega a tudo isso, não. Mas, pelo menos, tá todo mundo na mesma média. Ô, velho. Ó os botes do tal do Forza. Em geral, é ruim, né? Fala aí, Felipe. Os botes do Forza. Do Forza Motor Sport 7. Pra frente. É tudo estranho, cara. O do Horizon 1 é perfeito, né? O bagulho é... Nem tem tanta tecnologia e funciona. Ah, você que é ruim, Bruno. Um batedor, velho. Fica batendo nos outros. Bora, bora. É... Titã. Os caras colocaram Titã, velho. No evento sazonal. Aí é loucura, hein? Os caras botaram Titã. Os caras estão animados desse evento sazonal. Esses dois carros que vai dar pra pegar aqui é tudo a pelão classe A. Porque os únicos carros que você tem certeza que é a pelão nesse jogo aqui é Muscle. Tudo a pelão. O Chevrolet e o... Como é que não? O... É... Firebraid, não, né? Qual que é o outro cargo? Esqueci. Fala aí, Douglas. Quanto você quer... Jogar o quê? Vai jogar no Botafogo? É doido, né? Vai botar fogo. Não tem dinheiro pra contratar Mbappé, não. Vai jogar sozinho. Igual ele joga na seleção lá da França. Jogar sozinho. Ali joga bem, né? Aquele Mbappé. O bicho é brabo mesmo, velho. Joga demais, velho. Não, o Botafogo não tá com essa bola toda, não. Cadê o Flamengo? Vai contratar o Cristiano Ronaldo? Vai jogar lá no time? Rapaz, vou meter o louco, viu? Eu vou comprar o ar-condicionado mesmo, pai. Vou, vou, vou comprar logo. Já vou chamar no Pix. E o Pix? Nada? Já vou chamar no Pix logo. Tá! Tome. O bagulho é caro, viu? Caro. É dois e tanto, pai. Fora pra mandar instalar o bagulho, é mais 600 conto. Ué, mas esse técnico, o que ele faz assim? Porque é caro, hein? Não querem desmerecer. Eu nunca vi, mas ele deve fazer, sei lá, deve... Colocar uma caixa. O que esse cara faz, mim? Ele instala? Ué, mas... É tão complexo assim, é? Não, não tô desmerecendo. 200 reais de instalação, pois aqui é uns 600 conto. Hoje tem Brasil? Sério? Brasil quem? Você... Não, eu não sei. Eu tô querendo saber como é que é o trampo da instalação. Entendeu? Deve ser canseira mesmo, que o cara tem que mexer com energia, né? Ele tem que colocar suporte na parede, né? Pra instalar o ar-condicionado. Menino, agora eu tô pensando aqui, ó. Eu tô com dó do ar-condicionado aqui. Porque aqui o sol bate aqui, velho, judiano, sabe? Pô, e... Como é que o ar-condicionado vai ficar lá fora, velho? Nesse sol rachando. Acho que eu vou botar o coitado aqui dentro do quarto. Tô brincando. Pô, mas eu tô com dó dele. Pra eu pagar 3 mil no bagulho e pra ficar lá do lado de fora num sol rachando. É dinheiro, é dinheiro. É dinheiro, meu brother. Coloca uma sombra nele. Poxa, aqui no Goiânia é difícil achar uma sombra, viu? Você quer ver um lugar bom pra ter sombra? É lá na Bahia. Lá na Bahia é lugar bom de sombra. Menino, esse jogo aqui... Olha. Quase que eu perco o cheque ali. Esse jogo aqui, ele dá uma aula pro Forza Motor Esporte. Olha essas nuvens, velho. Mano, por que que o Motor Esporte não pegou essas nuvens do Horizon, velho? Não. Fala sério, velho. Olha essas nuvens. As nuvens do Motor Esporte é igualzinha as nuvens... Mano, eu ziquei o Dekru Motor Fest. Falando das nuvens... Nossa, parece algodão doce. Olha que coisa horrorosa. Parece aquelas nuvens artificiais. Que coisa horrorosa esse Dekru. Mô, chega lá no Motor Esporte a mesma coisa, cara. Caraca, velho. Fala aí, Lynx. Eu ziquei o Motor Esporte. Não, o Dekru. E o Motor Esporte tá a mesma coisa. Tá a mesma coisa. Fazer o que? Fala Venom. Cara... Olha aí, velho. Olha esse gráfico aí. Que isso, cara. Ironia, pô. Ironia. Não, porque assim, o Motor Esporte, ele tem um histórico de gráfico assim que é indiscutível, né? Sempre foi zica. Aí, é... Chegou esse novo aí, velho. Você pegar um cara aí que joga Motor Esporte. Você jogar e botar na frente dele e não colocar o nome ali. Isso aqui não é Motor Esporte, não. Ué. Caraca. O jogo tem uma física boa. E o modo online melhorou. Você testou lá, Lynx? Pô, o modo online do Motor Esporte agora tá bom, viu, velho? Não dá problema nenhum. Tem outros bugs lá dos carros, né? Tem uns carros que tá com bug lá de... Você abre o porta-malas da Ferrari com body kit e fica bugado. A BMW tá transparente. O Porsche... O... O GT4 lá também. Você olha ele por dentro e ele tá transparente, velho. Tudo zoado. Tudo zoado. Mas acho que o foco dele foi o online, né? Pera aí que eu vou olhar. Pera aí. Rapaz, eu não sabia que instalar ar-condicionado era tão complexo não, meu brother. Desculpa aí todos os instaladores e instaladoras de ar-condicionado aí que eu questionei o valor da instalação. Realmente, pra instalar o bagulho é mó complexidade, né? Eu acho que aqui na minha casa é tranquilo fazer essa instalação. O problema é que o coitado vai ficar no sol da peste. Eu acho que... Corrida de estrada, classe S São três corridas com esse ícone aí, ó Mano, tá compartilhado o Shelby GT350R 2016 Tem ele AWD e RWD Tração traseira e tração nas quatro Ó o clima aí, ó Esse aqui é RWD, hein Tem ele AWD aí, pra quem não tá acostumado Esse aqui é brutalidade, pai, ó Ah, esses boot desse jogo é burro demais, véi Esse aqui é brutalidade, ó Esse aqui já tem vídeo dele no Chanel Ó Aqui é 300km brincando Esse aqui no modo online ele destrói, viu Ainda bem que é corrida só de Shelby Classe S1 Ainda bem que eu fiz esse aqui Tá com o design do... Do Payback Bora, meu filho 350 Isso aqui no modo online aqui Os AWD chora Ele gruda rapidão, cara Terceira marcha, ó Gruda Cadê a... Cadê a... Sai fora pro pet Ah, tá Uai, ela... Não mandou mensagem pra mim, não Acho que ela tava... Naquele dia ela tava querendo Aí depois não mandou mais nada, não Eu falei, não Liga, mas manda mensagem mais cedo Oxe Uai Menina manda mensagem pra mim duas e meia da manhã Tá doido, minha filha O que você quer uma hora dessa? Oxe Já tô indo é dormir É Ai, ai, ai Pera aí, rapaz Tô jogando força Que que é isso? Ah, vem aqui não Eu tô upando o carro aqui no motor esporte Quê? Motor esporte, upando o carro Level 50 Tá doida? Você quer o quê? Vai A mulher Não Aí eu vou Eu vou Só pode Não Tem que o pacar Tem que o pacar O pacar Mulher doido Duas horas da manhã Quer o quê, filha? Oxe Caça o tesouro Você vai precisar de um doge Pra fazer um espigão Na praia E revelar este tesouro Será que é destruição? Será que é destruição? O carro tá lento Deveria ter colocado a W desse carro Será que é destruição? Ah, é destruição Mas será que eu li errado? É destruição, cara Ó o tesouro aqui, gente Ó Cara, eles escreveram errado A única coisa que eu fiquei fazendo Foi andar em linha reta Quebrando tudo A única coisa que eu fiz Foi eu ficar quebrando as coisas, mano Será que eles escreveram errado? Destruição Eles colocaram espigão? Desafio de foto Fotografe um Ford Super Dirty F450 É lá na Gran Caldeira, né? É bem aqui perto de Titã A Gran Caldeira Ó a caminhonete aí, ó Só tirar foto Corrida online Mano, tá compartilhada a tonagem do Jimmy O que é isso, Juarez? O que é isso, Juarez? Vamos lá, ó Ó o Jimmy aí, ó Peguei o Jimmy Eu acho que o Jimmy é melhor que o Bronco Ó, olha aí, velho Olha aí É, vem esses bots É, vem os bots desse jogo Fazer graça Vou meter o Louco, hein Não entra na frente, não Que eu vou meter o Louco, irmão Bora, Jimmy Será que o Bronco não é mais rápido, não? Ih, rapaz Tô achando que o Bronco O Henrique tá de quê? De Bronco? Vou olhar como é que tá a aceleração desse carro aqui, hein Tá meio... Tá meio meme Vamos, vamos, Jimmy Ah, tá indo bem, tá indo bem Agora, Jimmy Só mais um Passa só mais um Nossa, quase que eu perco o checkpoint Ajuda a nós aí, Jimmy Peraí, gente Que agora eu nem olho o chat Eu tô achando que esse cara... É porque é classe B também, né Tô achando que é classe B Mas às vezes o Bronco é melhor mesmo O Bronco é melhor Tem aquela Toyota Que é... Que tem muito aqui no Brasil Uma antiga, cara Esqueci o nome dela Que é Quadradona É aquela lá É bruta, viu? Aquela lá é boa Vou fechar a live não, rapaz Oxe, eu não terminei, ui Tem que fazer o Forza Tom ainda Oxe É... Eu acho que essa aí Toyota Bandeirantes, né Pô, ela é boa, viu, cara Apelona, carrapelão Corrida de rally e cross Esse aqui depois que embala vai embora Olha o pessoal da equipe saindo, velho Do combo e a gente só aumentando a pontuação Tão demais, velho Bora, Jimmy Bora, Jimmy Bora, Jimmy A Henrique já passou o adversário, já Vai, 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 Jimmy Vai, Jimmy Se o Henrique me passar É porque o Bronco é melhor O Bronco é melhor, hein Tinha que mostrar a diferença, né De tempo, de quem tá atrás Bora, bora, bora É Bronco que ele tá? É Bronco não Acho que é a... Toyota é... É... Como é que é o nome? Tokama? Acho que é isso Aquelas caminhonetonas Ah, vamos lá Vou olhar como é que tá a escala de marcha desse carro aqui O bicho tá vindo ali já Bora, Henrique Bora, Henrique Ah, vem Ah, vem Levei, levei Bora, Jimmy Bora, Jimmy Ah, eu acho que na curva meu carro tá melhor Ué, já liberou o Cadillac aqui, ó Bora fazer o Forza Tom aqui, ó A gente tinha que adquirir o Ford Bronco A gente já pegou ele Agora a gente tem que ganhar 3 estrelas Em desbravador com Ford Bronco Ó, esse desbravador aqui é muito fácil, mano Tô falando pra você Eu acho que o Forza Motorsport vai cobrar da gente ainda Que nem a EA Pra tipo assim Ah, você quer upar um carro até o level 50 É só você pagar 5 reais Ou então, ah, 5 carros por 5 reais Eu acho que eles vão fazer essa sacanagem aí O pessoal vai ficar brabo com eles, viu Vença um evento de cross country Esse circuito aqui é bem pequeno, cara Ê, rapaz Tabaco é a verdinha Deus me livre Aí, gente, ó Configura apenas uma volta no evento aí, ó Bota uma volta só Tonais do Bronco tá compartilhada Classe A E é isso Pronto, é só É, vai falar tudo novo Porra, eu tenho que avisar o pessoal Tenho que avisar o pessoal da live aqui Robô baiano Já vai toda vez que eu tô fazendo um vídeo Aí eu erro alguma coisa Ou alguém faz barulho E eu falo de novo Quanto mais eu repito Mais robô eu fico Fala, Patrick É, quanto mais repete Menos expressão E mais robô O robotizado fica Eu fui perceber isso agora Ai, ai Graças às críticas do pessoal Agora a gente tem que ganhar uma habilidade de canguru Mano, a habilidade de canguru é só pular duas vezes, né Tem que achar duas dunas aqui, ó Que nem essa aqui Aí você já pula essa aqui, ó Aí já é canguru Cadê o canguru? Aí já é canguru, ó Tá vendo? Terminamos o Forza Tom Terminamos o evento sazonal E ainda levamos um Cadillac 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 E ainda levamos um Cadillac